Agora o ano é o seguinte, foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, agora acabou agosto, é engatar a quinta marcha e o ano de 2021, meu irmão, tá na ladeira abaixo, passa rapidinho, mas ainda dá tempo de você participar de um esporte, de você se enturmar com essas meninas aqui da bike, é uma terapia, você melhora o seu círculo social, a sua vida, a sua saúde, então bora pedalar, e não esqueça esse negócio de bicicleta não, pegue a sua magrela, claro, dependendo aí das meninas, são galácticas, elas vão nos terrenos aí que o bicho pega, nem homem passa, porque tem muita mulher que dá, ó, chega mesmo o sarrafo na Machaiado, aí você vai precisar de uma bicicleta um pouco mais especializada, mas se é pra dar aquele rolezinho à noite aqui na cidade, contemplar as belezas de Três Lagos, qualquer bicicleta serve. E ainda dá tempo também de você participar do sorteio lá do Vitinho Parque, no final deste bloco eu vou sortear uma pessoa, gente, três, ó, uma, duas, três, quatro cortesias pra você curtir, hein? Se você ganhar, liga pra mim, pô, foi real, vamos lá, curtir com a gente? Só comentar na live, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Agora sim, Romildo, dia, hora e o local deste workshop. O primeiro workshop de pedal para mulheres está previsto para acontecer no dia 6 de setembro, às 18 horas, e o local é aqui no centro da cidade, né, na Coordenadoria Regional de Educação, que prontamente nos cedeu esse espaço, porque é uma grande parceira e motivadora do empoderamento feminino, né, em todas as suas nuances. E nós convidamos as colegas mulheres que queiram fazer parte desse projeto conosco, é um projeto que tem apenas o seu ponto inicial com esse workshop, mas ele tem uma agenda já toda organizada pra, ao longo do ano, e é isso, espero ver todas vocês lá. Como é que... Tem que fazer a inscrição antes. Isso, eu já ia perguntar, como é que faz pra participar desse workshop? Então, nós temos, assim, com muita tristeza de dizer que apenas 25 inscritos nesse momento, tá, então tem que correr lá e garantir a sua. Quantos? Somente 25. Então, mas é o primeiro passo. É o primeiro passo. É por conta até do nosso contexto ainda, né, de distanciamento que é exigido e muito necessário, então nós temos que fazer essa limitação. Como é que vai agora a dinâmica desse workshop? Quem é que vai palestrar? Como é que vai ser feito? Ah, sim, nós pudemos contar com parceiros de excelência, que são dois grandes ciclistas profissionais aqui da cidade, um deles é o Casquinha, que também tem uma bicicletaria, e ele sempre nos apoiou, nos incentivou, inclusive vai estar conosco fazendo uma oficina de SOS Bike, que é aquele primeiro, assim, socorro que a gente pode aprender a fazer quando a bike... Furou o pneu, você sabe trocar o barcão? Eu já sei, mas ele vai ensinar a gente no dia. Ó, ó, vou lá buscar minha bicicleta, vamos fazer aqui o ao vivo, ou me trocando. Ah, não, é um pouquinho difícil, exige algumas técnicas, mas isso o Casquinha vai nos ajudar no dia, nos esclarecendo, nos ajudando a ver as melhores maneiras de resolver os primeiros problemas de uma bike, assim, no percurso. E também estará conosco o Alex Montanha, que é um trezagoense também, que já levou vários prêmios aí, como rei da montanha, e ele trabalha especificamente com a questão da ergonometria, a questão de postura, até a importância da forma como a gente põe o pé no pedal, né? Ou seja, o famoso bike fit. O bike fit, exatamente, estará conosco, nos ajudando a entender essa questão, até porque a gente precisa pedalar, mas ao mesmo tempo ganhar em termos de segurança, em termos de qualidade, de protegermos de alguma lesão, essas questões são muito importantes. Agora, vamos falar de quando você começou a pedalar, de acompanhar essas mulheres. Eu não digo nem da evolução de quilometragem, porque eu acho que isso é tão besteira. Tudo bem, cada um pedala 100, 200, 300, faz o que quiser, mas eu acho que é importante a inclusão da bicicleta, que te faz pensar não só na sua saúde, mas num conjunto, trânsito, comportamento. Como que era essa Romilda a tomar essa iniciativa agora para trazer outras mulheres? Então, essa ideia surgiu desde o ano passado, quando eu mergulhei de cabeça no pedal, por conta até da pandemia, como uma válvula de escape, e elas veio tomando corpo e agora, com esse, praticamente, nosso retorno ao normal, nós temos um grupo de mulheres também, com a mesma filosofia, que está nos apoiando a colocar essa ideia em prática. Então, assim, a filosofia central dessa proposta de pedal-terapia, como o próprio nome já diz, é a terapia do pedal. Porque com a pandemia, a mulher, ela se viu ainda mais sobrecarregada, porque ela teve de fazer do lar ali o espaço do trabalho, o espaço da escola para acolher as crianças. Então, o pedal vem para a mulher nesse contexto como uma oportunidade de autocuidado, de autoconhecimento, porque é um momento em que ela vai estar ali sozinha, e é ela e ela. Tudo depende do limite, da disposição, da vontade de se manter naquele percurso, de percorrer aquela distância, enfim. E a ideia é que a gente trabalhe isso como algo favorável para nós, e não nos inibamos diante das críticas, ou diante das dificuldades que, às vezes, até a família coloca para essa mulher sair de casa e deixar filhos, família, né? Então, a gente quer trabalhar esse pedal como uma forma de terapia, autocuidado e autoconhecimento. O maridão, o pedal? Está começando. Aí, ó, tá vendo? Isso que é importante. O maridão acompanhar, e se não acompanhar, ser pelo menos parceiro de entender. Sim, sim, parceirão de todas as horas. Quantas amigas você já fez depois que começou a pedal? Nossa, muitas, muitas, né? Assim, a gente nem consegue contar, porque a cada dia a gente conhece alguém diferente, alguém muito especial. E eu até gostaria de retomar a sua pergunta anterior, quando você disse sobre o evento, porque nós teremos também, abrilhantando o nosso evento, a nossa grande amiga Lucy Meire, ela é uma profissional da educação física, ela vai estar conosco, trabalhando essas questões do alongamento pré e pós-pedal. A nossa grande amiga Leila também estará conosco, trabalhando a questão da circulação, por conta das meias, enfim. Vai ter uma equipe completa lá. Uma equipe que está preparando tudo com muita boa vontade e torcendo que tudo dê certo. Rapidinho, dia 6 de setembro? Às 18 horas. Qual que é o site para fazer a inscrição? Qual que é o telefone? No próprio, o telefone é o 991-880-0726. Repete. 991-880-0726. O telefone é 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 o